O jogo deve ter de novo um São Paulo reserva, né, e me parece algo até lógico pelo que o Zubeldia vem fazendo e até por tudo que o São Paulo espera ter na Libertadores pra passar do Botafogo na quarta-feira. E até uma questão, né, esse time reserva de um jeito ou de outro, está entregando algo dentro do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, ele pode ter na quarta-feira o ano de alguma forma encerrado com relação à possibilidade de título, mas uma coisa a gente precisa falar, Pedro Martelli. O brasileiro do São Paulo, depois de muito tempo, é um brasileiro digno. Vamos recordar que o São Paulo nos últimos anos vem brigando contra o rebaixamento. O São Paulo, ele se coloca ali numa zona de bagunça do Campeonato Brasileiro, que chega ali sempre na reta final, precisa de mais não sei quantos pontos pra ficar tranquilo. Não é que é candidato ao rebaixamento, mas o São Paulo se enfia em algumas brigas contra o rebaixamento, sim, nos últimos anos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, você ter o São Paulo hoje como o quinto colocado de um brasileirão, podendo conquistar uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem através do brasileiro, porque o mata-mata não te dá garantia alguma, pelo menos até você chegar e ser campeão de fato. Então, temos que exaltar, sim, o trabalho do Zubeldia no Campeonato Brasileiro, que o Dorival não conseguiu, Rogério Ceni não conseguiu, Crespo não conseguiu. O último bom brasileiro do São Paulo foi aquele do Diniz, que ficou com um gostinho de decepção, porque perdeu o título. Ah, e perdeu pro Flamengo, não foi? Isso. Foi em 2019? Foi em 2020, aquele brasileiro que terminou só em 2021. Que foi Rogério Ceni campeão com o Flamengo. Rogério campeão com o Flamengo, isso. E jogando no Morumbi, não. É, não, é que o São Paulo teve uma queda não na última rodada, o São Paulo teve uma queda nas últimas, depois que tomou aquela goleada pro Internacional. O Flamengo ganhou o título no Morumbi. Isso, o Flamengo perdendo, perdendo o jogo pro São Paulo. Porque o Corinthians ganhou do Inter. O Corinthians ganhou do Inter, isso. Nossa. É, 0x0, isso. O Patu ganhou no sentido de, prejudicou, prejudicou não, foi o que eu lembro até hoje, deu um baita de um bafafá, porque saída de campo tinha gente falando, pô, mas vocês prefeririam o Internacional ou o Flamengo campeão? Eu lembro do Fagner ia falar, cara, não tem nada a ver. A gente quer fazer o nosso. A gente quer, é, pô. O Corinthians vai jogar e, enfim, qualquer time faria isso, né? Mas, bom, 6h30, então, domingo tem um jogo. Tem odds também pra esse, é isso? Sim. Então vamos lá, vitória do Tricolor a 2,50, empate, pagando 3,6 e vitória do Colorado a 3,19. Agora, a vinhentinha, por favor, de novo. Que isso é a lei do cara. Gol de quem? Top, top de quem? Vamos lá, William Gomes, aí a joia São Paulina, a 5 o gol dele, assim como o Wellington Rato, 5,50. Gols do Internacional Wesley, ex-Palmeiras, então, é a lei do ex-rival, a 4,75. A lei do Wesley? A lei do Wesley. E gol de Borré, 4,33. Borré é bom jogador, hein? Mas, ó. E o Inter tem evoluído, né? Apesar do começo do... Tá demorando, né? É, então, apesar do começo catastrófico do Roger Machado, tem feito, pelo menos, os dois últimos jogos, pelo menos, do Internacional, foram bons jogos. Então, pode ser que o São Paulo, com esse time em reserva, dê um trabalhinho e o Inter também dê um certo trabalho, uma dificuldade para esse time em reserva do São Paulo, que contra o Cruzeiro foi muito bem, foi muito acima das expectativas. Bom, Internacional, então, visita o São Paulo, São Paulo Inter, no Morumbi, no domingo, 6h30.